Vanessa, boa noite. É o Cortes que mandou, tá? Tá. Cortes, beijo. Vanessa, boa noite. Qual foi o maior valor que pagaram pela sua companhia? Tinha uma missão especial? Qual foi a maior loucura que pediram? De loucura... Tem duas perguntas. É, assim, de valor alto, que eu posso falar... Não, pode falar, vai. Não, de valor alto é eu nem conheci a pessoa. Assim, eu já atirei. Já me mandaram 20 mil, mas eu nunca vi a pessoa. Mas pra fazer o quê? Só pra me ver por videochamada por 10 minutos. 20 pau? Por 10 minutos numa videochamada? Ah. Porque é a questão... Posso falar? Por 20 pau você até me leva. Você existe mesmo, Vanessinha? Sim, meu amor, eu existo. Me liga na videochamada que eu vou te mostrar meu peitinho, minha rabitinha e a pepequinha prime. Eu falo essa pepequinha prime, gente. Então, assim, de valor alto, pra uma pessoa que nunca te viu nem encostou em mim só uma videochamada de 10 minutos, esse foi o máximo, assim. Um pix, assim? Um pix. Eita, pix. Gosto, assim. Gente, pode fazer mais pix, assim. São os fãs. Eles falam, sou seu fã. Sou louco por você. Você é uma deusa. Eles te endelsam, né? Nada como ter fã milionária, hein? Você vê que beleza? Você vê? Oh, meu Deus. O cara deu... Oh, Senhor. Vem, vem, vem. Olha, meus fãs aqui dão 20 reais. Pois é. Isso foi um caso. O outro também, que ele mandava dinheiro... Beijo, anjinho. Eu chamo ele de meu anjinho. Ele mandava pix pro meu cachorrinho. O Luke. O Luke é famoso, pra quem acompanha meu Instagram. Eu vejo lá que você coloca... Então, aí ele mandava um pix, pix alto, falando assim, ó, pro seu cachorrinho. Tipo, ó, 5 mil pro cachorro? É. Eu falo, Luke, a mamãe falou que você ia ficar famoso. Graças a Deus, mamãe. Gente do céu. São essas loucuras, assim. É demais diferente. Eu acho que isso de não conhecer, de você receber valores assim, é fantástico. Não, porra, é muito... Agora... Porra, é muito fantástico. Agora, de contato mesmo, presencial, acho que não teve nada muito exorbitante, assim, de valor, sabe? Que não fosse fechado com o período, entendeu? É... Tá ali, tá tudo certo. Combinado, cachê, tudo mais. Cara, eu tenho uma palavra aqui, qual foi a maior loucura? Loucura... Não tive nada muito assim, não, viu? O que eu falo é mais essa questão do que code. Eu recebo alguns pedidos bem estranhos, principalmente pelo Instagram. Tipo, outro dia pediram pra eu... Queriam me contratar pra eu peidar na cara do cara. Queriam comprar meu chinelo sujo. Queriam que eu mandasse meu cocôzinho. Não, o que faz um arrombado pedir pra... Gente, tem muita coisa, sério. Pra peidar na cara dele. Mas assim, eu nunca fiz nada disso. Então, não tem histórias, assim, diferentes, não, pra contar, graças a Deus. Ah, não, mas também... Deus. Transcrição e Legendas Pedro Negri